Em junho, o comércio no Amazonas teve crescimento acima do esperado Itens para a Copa do Mundo como decoração e adereços E o dia dos namorados impulsionaram as vendas Outros fatores também contribuíram O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Amazonas, a FCDL Acredita que esse aumento também foi por influência Da injeção de parte do 13º salário de servidores municipais Eu acho que é muito bem-vindo e se o governo do estado puder fazer uma antecipação Por volta de setembro, que é um mês ruim para o comércio, vai ser muito bem-vindo No total, foram 64 milhões de reais da primeira parcela do 13º salário Pagos a servidores do município no dia 8 de junho Para o comércio, isso significou aquecimento na economia Mas para esse economista e professor universitário Em junho, muitos produtos ficaram mais caros Segundo ele, os preços foram afetados pelas paralisações dos caminhoneiros Uma greve de um setor, que foi o setor dos caminhoneiros Parou o país como um todo e mexeu no setor de preços de toda a nação Então, por exemplo, produtos que pagavam frete de 7 mil reais Em determinado período, passaram a pagar 18 mil e outra coisa Só agora, nesses meses, é que os preços vão começar a ter esse aumento Exatamente na hora que esse pessoal vai começar a receber esse dinheiro E para quem ainda pensa o que fazer com o 13º Martins explica que o ideal é pensar no futuro e fazer uma reserva financeira Por conta da situação atual no país Essa questão de nós estarmos vivendo pisando num campo meio minado A gente precisa parar um pouquinho E pensar que as coisas que estão acontecendo Principalmente no período atual Elas são muito incertas e a gente precisa sempre ter cuidado Eu não sei se daqui a dois, três meses eu ainda vou estar empregado Então, no momento em que eu posso fazer uma reserva No momento em que eu posso guardar um dinheiro No momento em que eu posso me precaver É bom que se faça isso